Antes era só cinza, agora mudou pelas cores e pela arte delas. 17 mulheres foram convidadas a fazer parte desse projeto que revitalizou uma região importante aqui de Itapevi. A maioria moradora da cidade e também da região. Tuca, você passava por aqui todos os dias? Como que era? Era bem precário. Não tinha muita iluminação, né? Era todo pichado, um pouco perigoso para a mulher passar, principalmente à noite. Não tinha como. Agora os moradores fazem questão não só de passar, mas de parar para registrar. Muito maravilhoso, ficou muito bacana o trabalho das meninas. Sempre representada, né? Achei muito lindo o trabalho dela. Os murais de quase 2 mil metros quadrados são a segunda parte de um projeto de revitalização do Corredor Oeste, que fica às margens dos trilhos da CPTM. Com os muros que já tinham sido pintados do outro lado da avenida, no total são 5 mil metros quadrados de grafite. Os muros ficaram prontos há poucos dias, mas já começaram a inspirar. Eu fiquei muito emocionada com uma senhorinha que chegou em mim e falou Ai, eu estou tão inspirada, dá vontade de voltar a pintar. E ela era bem senhorinha mesmo, assim. Ela perguntou até se ela poderia pintar, se ela trouxe a tinta, ela poderia pintar o muro. Eu achei aquilo tão incrível, sabe? Desde o momento que eu estava fazendo, que eu vi as mulheres passando, elas já vinham, falavam comigo, falavam que era uma ótima frase. Então, eu estou muito feliz, além de fazer algo pela minha cidade, de representar as mulheres da minha cidade também. A ideia é que a arte de rua chegue a outros pontos da cidade. Inspirado pela mãe, o Isaac tem só dois anos. E no futuro, deve ajudar a colorir muitos muros também. Você gosta do desenho da mamãe? Sim, faz. Sim. Sim.